Para não ter direitos, bate, bate, bate coração Não liga e deixe quem quiser falar O que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar O que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro dando o corpo do prazer Oi, tum, tum, bate coração Coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro dando o corpo do prazer Ai, tá com a fé, tá com a fé Meus olhos viram e chiam de água Choram a glória do meu rosto Enquanto desforço de calçando na água Mas meu coração só tem amor Amor, viveram mesmo pra valer Por isso a gente tem noção que chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente tem noção que chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, tum, bate coração E morre todo dia sem saber Eu morro dando o corpo do prazer Oi, tum, tum, bate coração E morre todo dia sem saber Ai, tá com a fé, tá com a fé, tá com a fé E morre todo dia sem saber Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso?